Item 8, processo 48.500, 6344, 2012, 60. Proposta de chamada de projeto de P&D estratégico, número 16 de 2012, Sistema de Monitoramento de Qualidade de Energia Elétrica. Diretor relator, doutor Julião Coelho. Mediante a nota técnica 301 de 2012, de dezembro de 2012, a SP propõe a chamada de projeto de P&D estratégico, número 16 de 2012, sobre o sistema de monitoramento da qualidade da energia elétrica para a adesão de empresas de distribuição de energia elétrica no âmbito do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico do Setor de Energia. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria examinou essa proposta por meio do parecer 05, 2013, e entendeu que, fazendo análise das questões jurídicas, que eles estão aderentes aos princípios que regem a administração, aos ditames da Lei 9991 de 2000 e à Resolução Normativa 504 de 2012, que disciplina a questão. O referido projeto deverá subsidiar as decisões da ANEL em relação às obrigações que deverão ser imputadas aos agentes de distribuição, com vistas aos seguintes objetivos. Melhorar a confiabilidade de apuração e possibilitar a validação dos indicadores de continuidade de serviços de distribuição. Ampliar as alternativas para monitoramento da qualidade da energia elétrica. Buscar sinergia de equipamentos e sistemas de comunicação. Identificar quais grandezas elétricas devem ser monitoradas. Considerar na adoção de qualquer solução o contexto dos sistemas de distribuição brasileiros, frente às tecnologias disponíveis e seus avanços futuros. Estudar meios eficientes para a implantação de campanhas de medição que atendam aos anseios do órgão regulador, concessionárias e permissionárias de energia e seus consumidores. Fomentar o treinamento e a capacitação de técnicos em instituições de ensino ou pesquisa em empresas. E propiciar a capacitação laboratorial em universidades, escolas técnicas e empresas nacionais. O quadro a seguir apresenta o cronograma de execução do projeto, com prazos culantemente contados da data de publicação da chamada 16 de 2012. A chamada do projeto PD Estratégico anexa a nota técnica 301 de 2012 à SPE, apresenta as características do projeto, os critérios para a participação e os procedimentos para a elaboração de propostas de projeto de P&D. Por último, a SPE recomenda a participação do MME, do MCT, da EPE, do ANS e da GIZ como entidades intervenientes, as quais poderão participar da avaliação das propostas, acompanhamento da execução dos projetos e avaliação dos resultados alcançados. Disposto com base nos autos do processo em tela, voto pela publicação de aviso nos termos da minuta anexa, com os critérios para a elaboração de propostas para a chamada de P&D Estratégico 16 de 2012, sistema de monitoramento da qualidade da energia elétrica, eu voto. Ok, discussão? Isso vai ser bom para experimentar alguns equipamentos, tem que testar, mas se tem que demorar esse tempo todo aí que está nesse projeto aí, quando terminar a gente já implantou o Smart Grid, não precisa de botar nada de, nenhum modelo diferente aí, colocar aí, baixar o preço do equipamento, você reinstala tudo e já resolve o problema. Ou seja, exatamente, se você implantar o Smart Grid em sua plenitude com a comunicação, não tem por que melhorar a confiabilidade de apuração de indicador, porque a apuração é online e real. Ok. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator de publicação de aviso nos termos da minuta anexa, com os critérios para a elaboração de propostas chamadas de projeto estratégico de P&D 16 de 2012, tendo de monitoramento de qualidade de energia.